23 pessoas tomaram posse hoje no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. São 11 integrantes do Poder Executivo Federal e outras 12 pessoas indicadas por organizações da sociedade civil. O grupo foi criado para ajudar a combater a tortura em delegacias, penitenciárias, instituições que cuidam de idosos e hospitais psiquiátricos. O comitê vai ser presidido pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Os 23 membros do novo comitê vão ter 90 dias para regulamentar toda a atividade do grupo. Entre elas, indicar 11 peritos que vão visitar presídios e hospitais psiquiátricos, por exemplo, para verificar as condições das pessoas e recomendar medidas para adequação, além de acompanhar a tramitação de denúncias de tortura. Este instrumento que vai permitir as pessoas escolhidas, os 11 peritos, adentrarem em qualquer espaço de privação de liberdade e poder conferir as condições, dar flagrante, contribuir de forma efetiva para que seja eliminada. Nós não queremos apenas combater, nós queremos eliminar a tortura no nosso país. A tortura é como um câncer, ela começa numa célula. Mas ela compromete toda a sociedade, ela compromete quem tortura, o sistema que tortura, compromete, obviamente, o torturado, porque afeta, talvez, a condição mais humana de todos nós, que é sentir dor, e destrói os laços civilizatórios da sociedade. Por isso, para nós, é necessariamente um momento de autoconsciência combater e eliminar a tortura no nosso país. O comitê instalado nesta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado em 2013 pelo Congresso Nacional. De agora em diante, nós vamos ter definitivamente uma política sistemática e racional de prevenção e combate à tortura em lugares de privação de liberdade, porque esse é o foco. Antes da instalação desse comitê, a prevenção e combate à tortura estava dispersa entre muitos órgãos. Agora sim, agora nós temos um órgão articulador de toda a política de prevenção e combate à tortura. Não é mais tortura nunca mais, é tortura nunca, jamais.